Apenas sonhando. Sonhos apenas não surtem bons resultados. Esprezadura! Ai que endurecer sem perder la tenura Esprezadura! Minha maestria é no jogo de cintura Nem o mais forte, nem o mais inteligente Mas o que melhor se adaptar? Melhor se adaptar! Meu capricho com detalhe é exigente É evidente que cê capta E a rima rápida Sou pensamento de uma maneira rápida É estrutura pra escultura que eu vou lapidar NMQT é DMT com DHC, pode crer LSD na PVT A ponta da minha caneta é como um cometa que vai reterrente Não vai precisar de luneta pra ver do planeta estrela sem dente Então faça um pedido, a platéria tá na frente Aham, nossa vitória não será por acidente Pique Castro Revolução Cubana Pique Blinders Convicção Cigana Pique Mafia La Família Italiana Traga pro senhor Brantani A mais bela parmegiana Pleno Merecedor verdadeiro Artesanato O que tem faz ganar dinheiro É diplomata E desordeiro É vagabundo Nato Vato Bandoleiro Estinato Rigore Bravura Bravata Boêmio no prêmio de terno e gravata É o espírito pirata Escreve na ponta da asa e grava no balaclava Yuri Pleno é Dom L Felipe Rett Marechal Cachorro magro Mano Brau de leve Pensador Afrorraga Piloto Eltingo Thierrys Luazen PDK Speed Gustavo Black Aperta o rec Pegou o recado Quem com fake influencia fortalece atrasalado Não é engraçado Brincar de ignorância Celibato Involuntário O troll do jardim de infância Extremismo Intolerância Mecanismo perverso O antídoto é o humanismo Antifascismo É o que te peço Jaquil Ódio mortal Pelo diferente Só nos faz mal e faz lembrar-o Atual chefe do poder executivo Eleito por uma grande parcela da população brasileira Que sente desprezo pela própria natureza humana E ainda acham que sabem o que fazem Alivia Cumple a perspectiva E botar a inclusão dentro da narrativa Não fode Não goza Desculpe o pleonasmo A solução É menos Repressão E mais orgasmo Mas o underground eu sou de meme selvagem Mas o underground eu sou de meme selvagem É menos Mais Que É menos É menos É menos É menos É menos É menos